A CIDADE NO BRASIL Estamos aqui em São Francisco com o Michel Krieger que trabalha na Amiibo O que que é a Amiibo? A Amiibo é um site de comunicação instantânea e bate-paca instantânea na internet então sem instalar nada, você pode fazer o MSN a SQ que me lembra muito da minha infância a comunicação instantânea da Google tudo no browser sem ter navegador mesmo sem puxar qualquer programa e assim, tudo tudo num site mesmo E como é que você foi parar lá na Amiibo? Eu me formei agora em dezembro dezembro passado, 2008 Você formou em que? Eu fiz ciência de computação na Stanford estudei como foco em design de interface humana, então me formei então eu estava procurando bem uma empresa de menos de 50 pessoas a Amiibo tem 40 mais ou menos agora tem 3 anos fez 3 rodadas de investimentos até agora e... bom antes disso eu já trabalhei na Fox Marques também uma empresa de 8 pessoas na época que agora chama X Marques lançaram, eles fazem um programa que sincroniza seus favoritos entre o Explorador e o Firefox e até o Safari e foi bacana também 8 pessoas, então eu me apaixonei pra essa ideia de trabalhar numa empresa de pouquíssima gente que tudo que você faz tem um impacto enorme você é empresa você está programando um dia fazendo design no próximo dia criando uma ideia assim inovadora na próxima é um ambiente bem mais legal também trabalhei na Microsoft por um verão e por mais que assim eu aprendi um monte eu sabia que logo depois da formatura eu não queria trabalhar numa empresa daquele porte porque no dia a dia você está trabalhando assim num recurso de um menu atalho no subatalho assim não é uma coisa que você vai com 23 anos vai ter um impacto enorme na empresa as decisões principais da Microsoft e o que você gosta mais de trabalhar lá na Meeble em termos da cultura e as pessoas? é isso realmente foi a razão número 1 que eu eu estava olhando várias empresas todas de menos de 50 pessoas aqui bem aqui na Califórnia, São Francisco eu estou em Mountain View que também eu pego um trem todo dia a 40 minutos não estou ruim comparado em São Paulo que eu pegava lá também até melhor eu pego o trem e leo um livro mas pra mim a coisa número 1 acabou sendo a cultura que daí a maioria dessas empresas tem algum produto que vai ser interessante que você trabalhar ainda tem muita inovação na própria indústria que você possa contribuir então no final foi tipo eu fui conhecendo os fundadores de todas as empresas isso é outra coisa bacana, na Microsoft você vai entrevistar ou na Google você vai conhecer a equipe de produto talvez o gerente no máximo né, nessas startups praticamente todas você conhece os fundadores da própria entrevista que é uma coisa muito legal né, você vê a visão do cara ou da moça que fundou a empresa e qual o futuro e como você se enquadra nessas metas, é uma coisa assim a primeira vez que você faz é eu conheci o fundador na entrevista, estou aqui há duas horas só que eu conheci e eu fui conhecendo e a Amiibo tem um uma cultura muito legal desde o primeiro momento eles tiveram uma ênfase enorme em desenvolvimento pessoal e profissional de cada pessoa um interusamento super assim legal, gostoso entre os membros da equipe e é uma coisa que toda pessoa que entrevista lá tem uma simulação que eles chamam, são quatro horas você trabalha lá, estudou um projeto o meu foi fazer o design de uma interface e criar um teste de usuário então veio até uma usuária daí eu tinha uma lista de tarefas que eu queria que ela fizesse daí ela fez toda, eu fui observando, perguntando gravando assim no vídeo, uma coisa legal e... você praticamente trabalha lá meio dia acaba com a impressão de como é o dia a dia lá como as pessoas trabalham todo mundo está de fone de ouvido todo mundo está conversando lá é tudo mesmo não tem escritório até o nosso próprio fundador o CEO senta lá numa mesa junto com o pessoal é uma coisa bem diferente e... no outro lado a empresa tem uma boa ideia de como é trabalhar com você você é uma pessoa mais simpática você é uma pessoa que vai perguntar perguntas inteligentes quando chega uma hora que você não sabe exatamente como seguir em frente ou você é uma pessoa que vai ficar fechada estressada seis horas e no final não tem nada interessante para mostrar então... isso eu gostei com o processo de conseguir um emprego lá foi bem difícil eu pensei se eu conseguir passar esse processo acaba te levantando a própria imagem da empresa da sua própria estima da empresa como é que são alguns outros jeitos que a Amibo consegue manter essa cultura bem inovadora dentro da empresa? eu acho que uma visibilidade enorme tudo que está acontecendo no resto da empresa toda segunda-feira às 11h37 da manhã acho que um horário bem específico 11h37 tem uma reunião o CEO chega lá todo mundo se junta senta assim em uma sala nem em uma sala na própria sala onde a gente trabalha daí ele começa oh, bem-vindo a outra semana na Amibo isso que está acontecendo no lado de crescimento do lado do Amibo.com que é o nosso site principal nesse serviço de barra de bate-papo para qualquer site quanto a gente fechou de negócios na última semana em termos de propagandas novos partners tudo sem uma visibilidade incrível com a empresa inteira quando eles têm uma reunião com o nosso nosso board nosso grupo de diretores com nossos investidores de capital de risco também logo depois na próxima segunda-feira eles chegam oh, nossos investidores nos disseram isso esses são os riscos principais que eles percebem na nossa empresa e essas são as oportunidades e quando você tem essa noção eu acho que o centro da inovação no mundo inteiro é criando conexões entre ideias diferentes que já por mais que estejam lá há anos quando você junta elas o poder dessa multiplicação de ideias eu acho muito forte então como você tem essa visibilidade nossa, então aquele outro grupo está trabalhando numa coisa bem parecida no que eu estou trabalhando vamos conversar um pouco mais e ver se dá uma ideia nova e isso é muito legal é outra coisa uma coisa que eu instalei segunda semana que eu trabalhei lá eu peguei uma parede enorme assim cobrir de vinil agora qualquer ideia que uma pessoa tenha a pior coisa de uma ideia é que você seja uma ideia daí o próximo dia eu tinha uma ideia ontem agora eu esqueci qual era a ideia então estou tentando assim criar um pouco mais essa cultura na própria Amíbal que ideia boa não falta lá né mas assim toda vez que você tem uma ideia escreve num bloquinho põe lá só nessa parede de vinil é legal agora essa parede inteira bem colorida cheia de ideia assim bloco de post de assim ah daí você acaba vendo uma ideia um mês depois e fala putz eu que tive essa ideia eu nem lembro tendo essa ideia e isso é bem legal e outra ou terceira tem várias partes né do que cria essa cultura inovadora mas uma coisa que eu gosto que eu me envolvo toda semana sexta-feira a gente traz quase cinco usuários geralmente aqui de São Francisco ou lá de Palo Alto Mountain View para dentro da empresa a gente mostra ideias que a gente teve que podem estar assim na etapa inicial a gente fez uma assim no papel mesmo desenhou o recurso ou já está um pouco mais envolvido a gente tem um protótipo um pouco mais avançado a gente mostra a gente pega assim um resposta dos usuários assim instantaneamente de uma forma bem é no comecinho do processo né porque senão lá chega a pior coisa você vai lançar assim na segunda-feira ou sexta-feira você traz e aí tá legal mais ou menos aí você vê um problema que na verdade acabou você precisa jogar fora meses de trabalho é o pior o pior pesadelo com uma empresa de recursos limitados com uma empresa menor assim né Como é que você gera ideias? O que você usa para inspiração? Ótima pergunta é eu acho que muitas das nossas boas ideias legais vem de é os horários em que você não está pensando a pior acho que é muito difícil ter uma ideia ótima se você sente e pensa eu vou ter uma ideia ótima nunca não funciona assim né é durante o dia inteiro eu por exemplo toda hora estou carregando um caderninho no meu bolso então eu estou no trem eu estou no ônibus estou conversando com uma pessoa que não trabalha na Amiibo mas trabalha na internet ou na indústria de tecnologia ou numa coisa completamente diferente ela pensa uma coisa daí fica lá no fundo fica lá um pedacinho de uma ideia daí você está em outro momento e chega ao outro lado da ideia daí completa a ideia pra isso tipo sempre tem um caderninho sempre tem um um arquivo de texto no computador que você está anotando as ideias eu acho super essencial e muitas vezes vem de conversas né daí o o truque é achar o balanço entre só você né que você vai ter algumas ideias talvez você não tenha aquela ideia inovadora que vai mudar a empresa e uma reunião de 20 pessoas onde todo mundo está lançando a própria coisa e acaba sendo uma coisa uma coisa muito produtiva né pra mim na unidade 3 a 4 pessoas toda segunda-feira por exemplo a gente chega sento eu o outro designer de interface e uma das fundadoras da empresa e a gente senta do computador e começamos a lançar a ideia e se o nosso janela de bate-papo era completamente diferente e se a gente tivesse assim uma outra maneira de entrar texto ideias loucas daí a gente fica duas ou três horas no computador lançando ideia totalmente protótipo totalmente visual nada interativo daí no final a gente pensa putz a gente explorou isso na verdade o que a gente tem hoje em dia é melhor mas tudo bem né você explorou a gente clava no arquivo daí dois meses depois a gente possa voltar e olhar e falar ah putz aquela ideia que a gente teve até que aplica bastante bem a essa outra ideia que a gente tá trabalhando hoje em dia né então assim resumindo sempre tendo uma maneira de capturar essas ideias assim onde e quando elas possam acontecer e sempre interagindo com outras pessoas dentro e fora da empresa lançando ideias e sabendo quando é o momento apropriado de ter assim nenhuma restrição na ideia putz e se a gente jogasse o nosso produto fora completamente amanhã o que a gente faria e na hora do processo que é uma coisa mais focada que bom entre essas duas alternativas de ideias ou de design qual seria a melhor assim nesse momento com essas opiniões que a gente viu dos usuários né uma uma paneira de ideias vai é e aí